Usa quem eu quero subir O mais alto O mais alto que eu puder Só pra te ver Um lugar pra ti E chamar sua atenção para mim E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais E dá sua paz Eu largo tudo, Senhor Pra te servir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as feridas Me ensinar a minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz-me um milagre Traz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as feridas Me ensinar a minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz-me um milagre em mim Ele é a sua voz assim comigo E diz, Senhor Faz-me um milagre em mim Amém Dá um sorriso pra pessoa Que está alterada E tome teu assento Por gentileza